Não é Hollywood, mas é o sucesso E a gente é do 9 Com as balas do Nivella Mais respeito Mais respeito Mais respeito Esse é o novo desafio Vai pra todas as famílias É o novo desafio Vai pra todas as famílias Quem é mais bonita? A mãe ou a filha? Quem é mais bonita? A mãe ou a filha? Quem é mais bonita? A mãe ou a filha? Quem é mais bonita? A mãe ou a filha? Se com a mãe você me fala Se com a filha você me avisa Quem é mais bonita? A mãe ou a filha? Eu acho que é a mãe Porque ela é coroa Eu acho que é a mãe Porque ela é coroa Vanela Bera É quem faz comida boa Vanela Bera É quem faz comida boa Eu prefiro as filha Porque ela me satisfaz Ela pula Senta e brinca no colinho do papai Ela pula Senta e brinca no colinho do papai Ela pula Senta e brinca no colinho do papai Eu prefiro as filha Porque ela me satisfaz Ela pula Senta e brinca no colinho do papai Não é Hollywood Mas é o sucesso E a gente é do nove Com a bala do Nemiro Mais respeito Mais respeito Mais respeito Mais respeito Quem é mais bonita? A mãe ou a filha? Quem é mais bonita? A mãe ou a filha? Se com a mãe você me fala Se com a filha você me avisa Quem é mais bonita? A mãe ou a filha? Eu acho que é a mãe Porque ela é coroa Eu acho que é a mãe Porque ela é coroa Vanela beira É que faz comida boa Vanela beira É que faz comida boa Eu acho que é a mãe Porque ela é coroa Vanela beira É que faz comida boa Eu prefiro as filha Porque ela me satisfaz Ela pula Senta e brinca no colinho do papai Ela pula Senta e brinca no colinho do papai Ela pula Senta e brinca no colinho do papai Eu prefiro as filha Porque ela me satisfaz Ela pula Senta e brinca no colinho do papai